Quem é que vai pro qual? Mano, eu vou sair correndo pra... Eu vou sair reto ali na van Tá, eu vou no primeiro Eu não sei nem qual é essa missão Essa aqui é aquela que a gente Entra nas casas lá e tem dois Tem dois tofas Então o Tani me segue que eu vou do lado E vai tu e o Hardcore primeiro Fechou Olha aí Hardcore, corre igual a rabocha louco Ai meu Deus Olha a escada correndo aí Os dois tofas aqui a gente pegou Aqui eu não tô vendo nenhum Fica olhando esse aí Fica aí Hardcore, eu vou subir Tá Ok, chegou no último andar É aqui mesmo Vê se tem uma passagem aí pela janela Passagem pela janela? Passagem pela janela? Não, não tem É... Às vezes tem uma madeira É aqui Acharam hein? Acharam hein? Não, é que eu não tenho que falar Ih, fiz merda Sai da minha Eita porra É doido essa praga Pior que eu pulei pra cima da granada Ainda pensei que você tinha jogado lá fora Aqui tem um cofre aqui Alguém tem que ser patria Não, vai na drill é Todos Gasta a bala não Não vamos ficar de boa Tem que ficar aqui na porta Aqui ó O rádio Aqui é o que os caras aparecem Subiu a gente mete bala Ahn... Não tá aqui Tá aí o... Então, o nosso tá aqui Tá rolando o drill Não tem nenhum cofre aí 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 É o que eu vou pegar Tá Então, sobe aqui Tem que correr! É, pegação de piropo Treinando lá Ele tá treinando no urbidinho Eu fodei a 104 nessa porra Ah, deixou silenciosa E aí tio Glenn aí? Vambora, vambora, vambora Cuidar que eles tão Porra, Danny Pô, tu pulou lá embaixo Deixa eu contar a gente Vem cá que ele tem uma invadida que pede Ai, que cacete Lá pra baixo ainda não? Mais pra baixo Não é não, não é não Aqui tá travado Porra, Danny, porra Ele também porra Eu tô indo lá pra fora, tô indo aí pra te ajudar Levanta o Danny aí Merda Eu tô indo lá e estou pra parar Só deu uma... Só deu uma corrida pro lado aqui, dá pra te ajudar Caralho Vem, vem todo mundo aqui pro... Pra van, mas vambora Fudeu, fudeu na van Vocês tão mal onde velho Corre pra van pra van Vambora Corre pra van Vambora 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 Já era Conseguiu pegar o van? Pegou, Danny? Eu não quero entrar na van Eu não quero entrar na van Eu não quero entrar na van Eu não quero entrar na van